Vou fazer que é sem você, vou fazer que é sem você Vou fazer que é sem você, vou fazer que é sem você Vou fazer que é sem você, vou fazer que é sem você Vou fazer que é sem você, vou fazer que é sem você Vou fazer que é sem você, vou fazer que é sem você Vou fazer que é sem você, vou fazer que é sem você Vou fazer que é sem você, vou fazer que é sem você Vou fazer que é sem você, vou fazer que é sem você Vou fazer que é sem você, vou fazer que é sem você Precisa sempre to elevate Put my pen Vou fazer que sem você I need to sweat Por você Precisa sempre to elevate Put my pen Sipping all in I need to roofing I deserve trophy Sipping all in I need to roofing Dropping high for L.S.G. Puffing down for L.S.G. Stacking high for L.S.G. There's no time to play I can't please anything I just do swag on the floor I don't wanna do it no more I can't believe me niggas and no I never go for the low down Listing av young I cannot do my fact Your Word Do so, I can't believe me to put you on the floor I need to sweat For Look at my pen I need to sweat Put my pen I use freuine I can't believe me niggas and not how I need to sweat For You need to sweat I need to sweat With my pen I need to sweat I've got to Sem você, I need to swim Por você é o que precisa, sempre do Elevê Por você é o que precisa, sempre do Elevê Por você é o que precisa, sempre do Elevê